Bom, meu destaque inicial, boa noite, Marília, Cazão, Miri Lacombe, Renan, todos vocês, mas o meu destaque inicial não podia deixar de ser para Miri Lacombe. Afinal de contas, foi inspirado no texto dela, que o Cuca, e ele diz, fez questão de ressaltar isso, foi inspirado naquele texto que ele entendeu e resolveu fazer o meia-culpa que ele fez. Eu confesso que eu achei muito emocionante, eu confesso que eu não esperava que o Cuca fizesse o que ele fez, e gostei, o Cuca subiu no meu conceito depois de fazer o que ele fez. Agora, claro, temos que esperar quais serão as ações, e vamos continuar olhando, não só ele, mas todos, porque como bem disse a Miri, e você também, Marília, é uma coisa muito maior do que o caso do Cuca. A questão é muito mais da sociedade como um todo. Mas agora eu não posso também deixar de dizer, a Miri merece todos os parabéns pela questão do artigo dela na Cuca, mas, em compensação, mereceu toda a chuva que tomou no Maracanã, porque foi para lá, para torcer pelo Diniz, ficou pertinho do Diniz, torcendo pelo Diniz. Ô, Miri Lacombe, o Diniz levou um sacode, Miri Lacombe. Miri, pode falar, por favor. Não, eu agradeço, Renato, pelas palavras. Obrigada, Renato. Isso, realmente, foi um sacode, temos que admitir que foi um sacode. E o meu destaque, vou falar do destaque, depois a gente vai assuntar tudo, né? O Fluminense está passando por uma fase Paulo Leminski. Haja hoje para tanto ontem. O Fluminense está perdido, tentando se encontrar. Casão. Bom, os nossos parabéns para a Miri também, porque eu fiquei sabendo o discurso do Cuca através dela. Eu estava assistindo o Oscar, ela me mandou a mensagem. Casão, você viu o que o Cuca falou? Falei, pô, Miri, eu não vi porque eu estou assistindo o Oscar. Aí ela me mandou o vídeo, eu assisti, fiquei bastante feliz, porque ele começa citando a Miri, né? É um reconhecimento de onde ele tirou, de onde, o que fez ele olhar no espelho, né? Então, o texto da Miri fez o Cuca olhar no espelho. Isso foi muito bom. E eu fiquei também feliz e emocionado, porque, cara, ele precisava fazer isso. Alguém precisava fazer isso. Algum desses caras envolvidos nessas histórias escabrosas de assédio, moral, sexual, estupro, violência e tal, algum deles tinha que se manifestar de um modo diferente. E foi o Cuca que se manifestou. Então, eu gostei bastante. Agora, o meu destaque de futebol é o seguinte. O Thiago Carpini fez de tudo para o São Paulo ser desclassificado. Mas, por sorte, saiu um pênalti no último minuto e o Lucas fez o gol. Mas ele trabalhou totalmente para a desclassificação do São Paulo. Foi o trabalho dele ontem. Enan, bem-vindo. Deixa seu destaque. Na sequência, a gente já cola a sonora do Cuca. Obrigado, Marília. Boa noite. Boa noite a todos. Eu não quero ser muito repetitivo, mas o meu destaque também vai para a fala do Cuca. ontem. Porque, para quem não sabe, o Cuca, ele que me subiu para o profissional de São Paulo. Então, quem sabe ele, para a minha carreira, seja a pessoa mais importante. Foi ele que me subiu, foi ele que acreditou em mim, foi ele que me deu a primeira oportunidade. Então, foi ele que confiou em mim. Então, eu estou muito feliz e aliviado com essa declaração dele. É claro que a gente vai destrinchar muito mais e muito melhor todo esse depoimento dele. Mas, eu, sinceramente, na noite de ontem, fiquei assim, depois que assisti a entrevista dele, fiquei muito aliviado. Porque, para mim, ele é uma das pessoas mais importantes, quem sabe a mais importante da minha carreira, pois ele me deu a minha primeira oportunidade no profissional. Vamos ouvir o Cuca agora, e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, desde lá do passado. Mesmo assim, eu pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência, ela não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu enxergava os problemas, sabe? Inclusive, os recorrentes aqui no nosso universo do futebol e dos homens. Mas, eu me calei, porque a sociedade também permitia que um homem se calasse. Permitia. Agora, eu entendo mesmo, sem ainda conseguir me aprofundar para falar do jeito certo, eu entendo que não posso mais me recolher, ficar calado, porque o silêncio, ele soa como covardia. Venho buscando ouvir mais, aprender mais, compreender mais. Não posso, eu hoje, mudar o passado. Quantos homens que agora me escutam e são capazes de olhar para o passado e rever suas atitudes? Renato, eu acho importante, somando o que a Amílie falou, ontem eu conversei com o Cuca, hoje também, eu sei que a Amílie conversou com ele também, ele ligou para algumas mulheres, mas o que eu acho mais importante é que o Cuca, vendo a repercussão que teve essa coletiva, ele tocou os homens. As mulheres já estavam tocadas. E é esse o movimento que a gente comemora hoje. O fato dessa frase impactante no final, tocar os homens, outros homens, não só outros agressores, mas homens que no nosso chat ou na nossa timeline consideram esse um assunto de mimimi, ou de frescura. Hoje, na nossa enquete, a gente percebe que ainda há uma divisão, mas a maioria acredita no que o Cuca falou ontem. Não era o que a gente parecia quando ele falava antigamente sobre o assunto. Sem dúvida, o Cuca, como ídolo que é, ontem teve o nome cantado na arena do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou de seis, fez uma belíssima exibição. Ele é um cara importantíssimo nessa história, porque, primeiro, ele teve esse passado, ele teve essa história, que, apesar de ter sido anulado o julgamento, foi anulado porque já tinha prescrito. Ele não foi absolvido, o julgamento foi anulado. Então, ele tomar essa postura, ele ter esse reconhecimento de dizer, olha, eu preciso repensar tudo, e vocês, homens, precisam repensar isso tudo também, é importantíssimo. É um exemplo grande, grandioso. Ele é um cara que esteve envolvido nessa história, enfim, quantos anos depois, pressionado pela opinião pública, a sociedade mudou, ele, enfim, e pela Mille, no último, a Mille foi a gota d'água, a Mille foi aquele texto que, realmente, não dá mais para ir adiante. Que bom que ele teve esse tipo de reconhecimento. Eu vi hoje, por exemplo, vou citar o Sport TV, no Redação Sport TV, o Marcelo Barreto fez um reconhecimento legal também, que ele disse, olha, o Cuca foi nosso companheiro na última Copa do Mundo, foi comentarista aqui, e nunca ninguém falou nada, nunca ninguém nem sequer pensou, poxa, mas o Cuca que está aqui é o Cuca que esteve envolvido naquela história. A sociedade mudou, e os homens precisam mudar. E o Cuca ter essa postura, ter essa atitude, eu acho que é um passo gigantesco. Tem muita gente que, até então, dizia, não, coitadinho do Cuca, não fez nada, a imprensa persegue. Hoje parou, pensou, disse, poxa, não era bem assim. O Cuca está admitindo que, realmente, ele precisa mudar. Então, se ele precisa mudar, eu também vou dar uma pensada, eu também vou olhar para trás, porque o estupro é o máximo da violência. Mas tem muita gente que não estuprou, mas que tratou mal a mulher, que berrou com a mulher, que, enfim, bateu na mulher. Isso tudo a gente sabe que existe muito mais do que aparece no jornal. E já no jornal já aparece muito, em direção de passagem. Inclusive com pessoas do futebol, do esporte. Então, essa turma toda hoje tem uma carapuça e tanto para botar na cabeça. e eu espero que o Cuca continue a fazer esse tipo de atitude. Não de ficar falando, dizendo discurso. Ele agora, ele está na hora de começar a agir. Não precisa nem transformar isso numa publicidade própria, mas ele precisa agir em várias ações que são possíveis para combater esse tipo de coisa. O Cuca pode ajudar, inclusive financeiramente, muitas coisas dessas. Eu acho que foi muito legal, foi muito bonito. Eu confesso que eu me emocionei vendo a declaração do Cuca, porque, enfim, enfim, ele fez o que todo mundo esperava que ele fizesse desde o início. Poderia ter dito, olha, errei, errei mesmo, mas eu entendo que eu errei, eu preciso... E não aquelas coisas que ele fazia antigamente, aparecer com a camiseta da Nossa Senhora ao lado das Três Filhas e tudo, negando, negando, negando. ele hoje, ainda que não tenha dito isso textualmente, ele admitiu. Ele admitiu e reconheceu que estava errado, pediu desculpas e disse que, olha, vocês homens, nós homens todos, temos que pensar bem nisso tudo. Eu acho que ele foi muito bem e acho que sim, todos nós homens temos que pensar nisso sim, com muito mais atenção. Mili, queria que você falasse um pouquinho dessa conversa que você teve com o Cuca hoje, eu também conversei com ele, queria que você falasse do texto, como foi essa troca e como é que você se sente nesse momento, eu acho importante. Parabéns. Então, gente, eu acho assim, foi uma noite para mim que foi histórico e eu uso essa palavra com muita responsabilidade. Eu sei que a nossa luta, a luta das mulheres feministas é o que nos trouxe até aqui. A gente está carregando dores e sofrimentos indizíveis e muitas de nós não conseguem lidar com isso. É absolutamente natural que assim seja. Mas eu classifico como histórico que eu acho que pela primeira vez um boleiro falou em violência de gênero, colocando as vítimas, a condição feminina no centro e se tirando desse centro. O discurso do Cuca até ontem era eu estou sofrendo, está difícil para mim, é uma injustiça, está puxado. Ontem ele mudou esse discurso. Então, no grande edifício do machismo e da misoginia, ontem, nessa noite de 10 de março, foi feita uma rachadura. Se esse edifício vai ruir, a gente ainda não sabe, mas tem uma rachadura nele. O Cuca não vai acabar como herói, é óbvio que não. O passado não se apaga, a gente não apaga o passado, mas ele pode acabar como pioneiro. vai depender do que ele fizer a partir de agora e foi o que eu falei quando ele me ligou. Eu falei exatamente isso. O que você fez ontem foi histórico e eu entendo que tem uma dose de coragem nisso, porque você está sendo o primeiro. Mas se você não agir, não terá adiantado nada. A noite de ontem vai ser apagada. Apagada por completo. Voltamos aonde a gente está. Então, agora, serão necessárias ações. Mas a gente precisa, reconhecer o que a gente pedia, Marília, eu e tantas outras mulheres, e também vocês, Casão, Renato, Juca, tantos homens nessa batalha, que era, manifestem-se, alguém fala, pelo amor de Deus, alguém fala, alguém falou. Alguém falou. Então, a gente precisa colocar, olha, teve aqui um cara que falou, eu fui o primeiro a falar. O que a gente vai fazer com isso? para onde a gente vai daqui? Eu acho que, é como a gente abre mão das nossas dores para evitar que as nossas filhas e as nossas netas façam pelo que a gente passou. Esses aliados, tem uma antropóloga que eu gosto muito, ela se chama Dona Haraway. Ela falou o seguinte, a gente precisa fazer alianças na barriga do dragão. Nesse momento das nossas vidas, aqui, 2020, mundo quase acabando, tantas lutas sociais importantes, a gente precisa fazer alianças na barriga do dragão. A gente vai precisar dos homens nessa luz. O Cuca é um ídolo para muita gente. A mesma sociedade que nos estupra a cada oito minutos, só ouve a voz de um homem quando ele fala para homens. Então, tem muita gente que não vai me ouvir, não vai ouvir a Marília, não vai ouvir ninguém, nenhuma mulher que está falando aqui. Mas quando o Cuca falar, ele vai ouvir. Eu tenho certeza que ontem o Cuca já impactou muitos homens. Estou falando com um homem do seu. E eles foram realmente impactados. O que a gente vai fazer com isso? Acho que o Cuca tem muito a fazer. E a gente também, porque a gente vai continuar cobrando. A gente vai continuar abenhando. Se ele não fizesse nada ontem, gente, ele ganhou de 6 a 0, ele foi ovacionado. Juridicamente, ele está kit, está kit. Não tem nada ali. No campo, como as pessoas se comportaram ontem, a gente viu que está tudo bem também. Ele poderia só ter falado, não vou falar sobre isso. Eu ia continuar aqui berrando, me zoelando por mais de um, dois meses, até que ele não começar a falar, deixa você chata. O cara está dentro de seguir a vida dele. Mas que chatice, você só fala nisso, você só fala nisso. Ele foi lá e falou. Ele pegou para ele. Então, está bom. Eu quero esse aliado. E se põe a boca para fora, Nili? Eu vi isso algumas vezes hoje. E se põe a boca para fora? Gente, sinceramente, se ele agir, mesmo da boca para fora, estou querendo. Estou querendo esse aliado aí. Vem você com as suas ações, com investe aí antes de dar um para investir, eu estou aceitando. E a gente continua morrendo. A gente continua sendo assediada. A gente continua sendo abusada. Eu quero aliados. Sim, eu estou nessa toada. Eu quero os aliados. E eu vou dialogar e falar com quem eu tiver que dialogar e falar. É a minha função. Eu vou puxar aliados. Enquanto eu estiver aqui e viver com saúde, eu vou puxar aliados. Da maneira como eu tiver que conseguir. Cazão, queria que você falasse um pouquinho também, porque eu achei muito importante quando ele disse que o futebol permitia, a sociedade permitia. E o Cuca foi o jogador contemporâneo seu, depois virou técnico. E é, de fato, um outro desenho que a gente tem outro dia, ao mesmo tempo que a gente vê em 2024 o ex-capitão da seleção brasileira preso por estupro. A gente vê um jogador que saiu do São Paulo porque tinha agredido a esposa e joga no Santos e está tudo bem. Ou o Robinho, que é convidado para um churrasco. A sociedade ainda permite coisas desse tipo, mas o futebol também está mudando um pouquinho. Então, a sociedade é carregada de preconceitos. Ela tem uma estrutura preconceituosa. Ela é machista, ela é racista, ela é homofóbica, ela é misógina. A sociedade cresceu dessa maneira. E as mudanças vêm acontecendo aos poucos. Em relação ao futebol, o futebol é e sempre foi e continua sendo um espaço masculino, machista e de proteção entre os grupos. Continua sendo. Continua sendo, gente. É assim, o Cuca fez o papel que ele tinha que ter feito mesmo. Eu fiquei surpreso o que eu não esperava, mas fiquei feliz porque ele fez. Foi muito emocionante, foi muito legal, foi muito bom para o homem que eu estava, quando a Mili me mandou o vídeo e eu vi, eu falei, cacete, meu. Porra, que legal. Que foda que foi, né? Mas o lance é assim, o Cuca não pode ser responsabilizado para ser o grande revolucionário de uma mudança estrutural. O Cuca é mais um. Ele abriu os olhos. Ele entendeu qual é a parada. E ele se comprometeu em ter atitudes. Porque ele falou uma coisa que eu sempre falei, não em relação ao Cuca, mas em relação ao momento do mundo hoje, que é assim, não existem mais manifestos, não existem mais declarações, não existem mais depoimentos. Essas coisas não têm mais muito peso. O peso que tem é a atitude. Hoje, como tem visibilidade, as atitudes se tornam, ganharam uma importância muito maior do que antigamente. Por exemplo, se o Cuca lesse esse manifesto, esse depoimento, antes das redes sociais, ele ia ter um peso muito maior. Estou falando da prática. Hoje, não. Na prática, hoje, é imagem. É atitude. Você tem que estar presente. Você tem que falar sempre. Você tem que pôr a cara. Você tem que escrever. Você tem que levantar a mão todas as vezes que acontecer ou que for preciso um homem se manifestar sobre alguma coisa desse tipo. Então, eu gostei pra caramba. Eu senti sinceridade no Cuca. Eu senti sinceridade no Cuca. não senti da boca pra fora. Não senti da boca pra fora. Eu estou acreditando no Cuca até porque eu tenho uma visão assim. Eu não tenho motivo nenhum pra desconfiar das pessoas a não ser que ela faça alguma coisa pra mim que não seja confiável. Enquanto ninguém fizer alguma coisa que eu desconfie, eu confio. Então, o Cuca falou ontem e eu confiei. Agora, é assim. Precisa engajamento. Não precisa levantar a bandeira. Porque senão vai ser... Ao invés de ser importante, ele vai ser um foco de ataques dos machistas. Como nós somos. Todo homem que se manifesta, as redes sociais, viram uma guerra do Vietnã. Viram um Oppenheimer. A bomba atômica cai em cima de homem que se manifesta a favor de mulheres nas redes sociais. Eu sei porque eu passo por isso. Então, o Cuca tem que agora se acalmar, assimilar a importância e o peso do que ele falou e ele se colocar junto. Junto e ter engajamento e ter atitudes. É isso. Eu gostei pra caramba. Mas eu espero as atitudes. Eu espero as atitudes. Eu espero... E as atitudes são essas que eu estou falando. Falou ontem, tem que falar sempre. Toda vez que tiver uma oportunidade, tem que se declarar. Não porque ele estava envolvido em alguma coisa no passado. Não. Porque ele é um homem que agora entendeu. Então, quando você é um homem que entende, você fala sempre. Você se coloca sempre. Você não se preocupa com as consequências do que você vai falar e do que você vai escrever. Aí você está entendendo mesmo. Porque você entende e luta por aquilo. Porque a gente só luta quando a gente acredita. Quando é da boca pra fora, é coisa que você não acredita. Você só faz pra marcar cartão. Mas quando você acredita e fala e se coloca e você tem atitude e vai falar sempre. As atitudes atuais é falar. Nós temos que falar, 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 falar. Homens eu estou falando, tá? Que vocês mulheres sempre falaram. Homens. Falar, 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 falar. E quando precisar ter atitude, agir, engajamento ou se colocar junto em algum movimento das mulheres, tem que se colocar. É isso. Tá certo, Cuca. Vamos agir, Cuca. Ó, estou aqui. Pode contar comigo pra qualquer coisa. Vários homens aí que se colocaram desde o início nas redes sociais pra tomar porrada são caras que entenderam e entendem há algum tempo essa situação. A nossa situação, entendeu? A situação do homem dentro de uma sociedade. A situação do homem dentro da sociedade não é apoiar homens. É apoiar a sociedade. e as mulheres negros, homossexuais e tudo mais já fazemos parte da mesma panela. Da mesma panela. Eu acho que a importância, Renan, ela está clara nos sites de notícia e na repercussão do que aconteceu. Outras mulheres, relevantes mulheres, muitas vezes falaram sobre esse assunto. A presença do Cuca tem um valor muito grande na batalha. Eu queria que você falasse um pouquinho como ex-jogador mais recente se você viu nos seus grupos de mensagem esse impacto. Porque eu vou repetir, não sei se a Amílie concorda comigo, mas pra mim o impacto é importante porque ele é nos homens e não nas mulheres. Exatamente, Marília. Como a Amílie falou, as mulheres, ela, você, estão bem fazendo faz muito tempo e quem sabe não foram ouvidas da forma que mereciam. E o Cuca, a partir do momento que ele fala, você perguntou sobre os meus grupos. Eu tenho grupos do São Paulo, grupos de outros times que eu joguei, permaneço nos grupos e teve uma relevância muito grande. Muito grande. E depois dessa fala do Cuca de ontem, eu voltei um pouquinho lá atrás e eu comecei a pensar lá atrás. O que que, na base, por exemplo, se alguém, a gente sempre foi muito cobrado por resultado, cobrado dentro do clube, cobrado dentro de casa, cobrado pelo empresário, pelo representante, pelo staff, por isso, aquilo cobrado sempre por resultado, por melhor rendimento. Mas nunca ninguém me cobrou sobre atitudes éticas. E eu fiquei pensando nisso. Essa conversa, esse depoimento que o Cuca teve, tem que chegar na base dos clubes. tem que ser lá de baixo. Certo? A gente tem vários exemplos, porque o jogador de futebol, muitas vezes, não vou generalizar, óbvio, mas ele acha que ele está acima do bem e do mal. Temos exemplos recentes, temos exemplos do passado, o Bruno, certo? Vários exemplos que o jogador de futebol, ele acha que ele está acima do bem e do mal. E eu refletindo, voltando lá atrás, eu falei, ninguém nunca me cobrou para isso, para respeitar as pessoas, para respeitar a mulher, o espaço da mulher dentro do esporte, dentro do futebol. Agora, que antigamente, quase não se via mulher no centro de treinamento, cobrindo os treinamentos. Na minha época, lá, por exemplo, que não é tão antigo assim, o Casão, um pouco mais do que eu, não tinha mulheres cobrindo. Mas por que isso? Por que esse mundo tão machista? Por que esse mundo que eu estou querendo dizer, o mundo do futebol, tão, essencialmente machista? Hoje eu estava vendo um programa de televisão à tarde, e o homem, eram quatro pessoas, três homens. Ele falou, nós estamos em três homens e uma mulher. Dá para mudar isso daí? E para mim, das principais institutos, eu acho que o Cuca falou sobre isso também, está na educação. E a educação é lá de baixo. É você pegar a base, é você cobrar por resultados, mas cobrar, cobrar principalmente, o cidadão, para ele respeitar, pela ética, pela educação. É isso que eu voltei lá atrás e falei, eu não tinha nada disso. E eu acho que hoje está pior ainda. Os jogadores são muito mais cobrados por seus staffs, seus pais, muitas vezes seus pais. Eles esperam nos filhos que sejam jogadores profissionais para resolver a vida na parte financeira. Então, está nem aí se a atitude dele como cidadão, como homem, está sendo correta. Está preocupado que ele tenha feito o bem de campo, se vai trazer o retorno que todos esperam que vai deixar todo mundo bem de vida, vamos dizer assim. Então, eu acho que uma das principais atitudes, são muitas atitudes que a sociedade tem que tomar em relação a isso. Mas, uma das coisas importantes, aí eu digo do lado do futebol mesmo, é você chegar na base, é você estar lá dentro da base, tocando na cabeça desses meninos, que eles podem ser grandes profissionais, grandes craques, mas acima de tudo eles têm que ser grandes homens, grandes homens, homens de caráter. É isso que eu acho, Marília. É isso mesmo, Renan. A gente está vendo aqui manifestações ainda de ódio, de concordar no nosso chat, tem também superchat, eu vou me reservar o direito aqui, eu e o Renato, estamos aqui todo dia, a gente vai ler todas as mensagens com carinho, eu respondo várias que eu consigo, mas desde que a gente mantenha o decoro. Se a gente mantiver o decoro, eu respondo e leio algumas das mensagens, combinado, pessoal?